Olá amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez para falar de um assunto mais delicado e mais importante e ao mesmo tempo triste, que é no caso a perseguição religiosa que está sendo efetuada no Nepal contra o guru, o mestre espiritual Mahasambod, Dharma Sanga Guru. E ele é aquele Buda boy que apareceu há uns 12 anos, 15 anos atrás, é mais ou menos isso, que ele apareceu fazendo aquela meditação debaixo de uma árvore, sem comer, durante 6 anos, sem comer e beber água. Lembra? Muita gente nem se lembra mais, mas isso foi notícia na época, né? E depois de 6 anos de tapazia, tapazia quer dizer austeridades, meditação e jejum, né? Ele alcançou um estado iluminado, a iluminação, e começou a conceder ensinamentos e toda uma fé foi erguida em torno das revelações que ele trouxe, né? Que ele recebeu diretamente dos seus mestres. Então, ele é conhecido como Mahasambod, Dharma Sanga Guru. Um grande líder, um grande mestre espiritual no Nepal, influenciador de pessoas no mundo inteiro, está sendo perseguido. E é uma perseguição atroz que já dura vários anos. Então, os membros dessa sanga, dessa organização que foi erguida em torno da figura dele, com os seus seguidores, os seus discípulos, fizeram um abaixo-assinado e fizeram uma queixa, apresentaram uma queixa na ONU, no Conselho de Segurança da ONU, de violação de direitos humanos, violação de liberdade religiosa e perseguição, violência atroz, que está sendo cometida contra as pessoas que seguem aquele que foi conhecido outrora como Buda Boy. Hoje, o Dharma Sanga Guru, mestre espiritual e guia espiritual de muitas pessoas. Gente, olha, eu vou apresentar aqui um texto, que foi, o texto foi apresentado, foi publicado por essa organização em inglês, eu traduzi para o português e converti em áudio texto. Eu vou deixar aqui para vocês, né? E nesse vídeo mesmo, vocês ouvirem logo, eu já vou terminar aqui, né? Só vou concluir com o seguinte, como foi uma tradução feita naquele programa, o Google Tradutor, o Google Tradutor, Translator, como se diz, ele tem algumas falhas, por exemplo, quando o texto diz delegacia, delegacia não é delegacia, delegacia é porque o robô traduziu a palavra no original em inglês como delegacia, mas na verdade é centro de Dharma. Então toda vez que você, é uma errata isso, toda vez que você resolver a palavra delegacia, leia-se centro de Dharma. Realmente eu fiquei impossibilitado tecnicamente de corrigir isso por causa do meu teclado que deu problema. Então, gente, eu vou deixar o texto que foi convertido em fala, no caso uma fala eletrônica, mas que está perfeitamente audível e espero que vocês não levem em consideração as falhas, porque a tradução foi feita por um robô, então, e a voz é eletrônica. Mas é importante que vocês escutem até o final o que está sendo dito ali, porque ali, nesse texto que foi convertido em fala, em discurso, eles são relatados, relatados os desmandos e as violências que estão sendo cometidas de forma completamente gratuita. Tá, gente? Então eu deixo com vocês esse texto, espero que sirva para conscientizar que a coisa não é brincadeira e que a perseguição religiosa é um fato, ainda nos dias de hoje. Deixo com vocês. Nós, abaixo os senados, solicitamos respeitosamente ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, ou HCHR, que tome medidas urgentes para impedir a repressão violenta de grupos étnicos e religiosos que praticam no mundo. Em particular, apresentamos as táticas violentas e terroristas ordenadas pelo governo do Nepal contra seu reverenciado guru Mahasambodhidhar Maçang e seus seguidores de descendência de Tamang. Introdução Mahasambodhidhar Maçangaguru é a professora de 30 anos de um modo de vida pacífico e harmonioso, voltado para a expansão da consciência universal e do amor por todos os seres humanos e criaturas. Ele e seus seguidores no Nepal estão sofrendo anos de assédio injusto, abuso físico, prisão, detenção e destruição de propriedades por várias autoridades nepalesas, algumas das quais estão documentadas abaixo. Normalmente, ele não responde a ameaças, críticas e fofocas. Ele também normalmente não culpa ou incrimina os outros, mas as incursões agora estão aumentando a um nível destrutivo tão intolerável que fizemos essa petição pedindo alívio. O professor e muitos de seus alunos são descendentes de Tamang. A subversão do povo Tamang está em andamento há literalmente centenas de anos, e suspeitamos que a atual perseguição seja uma extensão disso. Mahasambodhidhar Maçangaguru, anteriormente conhecido como Rambadur Bonjan, foi apresentado ao mundo em 2006 pelo Discovery Channel no documentário O Garoto com Poderes Divinos e outras equipes internacionais de cinema que produziram documentários sobre ele. Na época, ele tinha dez meses em uma meditação de seis anos que seria concluída em maio de 2011. Ele estava chamando cada vez mais atenção, inclusive de equipes de filmagem, quando multidões crescentes se reuniam para observar o adolescente sentado por meses, continuamente em meditação, debaixo de uma árvore na selva o Coreia do Nepal. Em 16 de junho de 2019, o Mahasambodhidhar Maçangaguru havia entrado em um retiro de três anos em silenciosa solidão, enquanto a humanidade aprende a experimentar o Dharma transformador mais de perto. Seus ensinamentos básicos foram transmitidos há vários anos, como onze preceitos, que listamos aqui como parte do contexto em que essa perseguição está ocorrendo. Esperamos que o leitor possa discernir a essência, que o Mahasambodhidhar Maçangaguru realmente deseja harmonia e respeito por todos os seres. 1. Nunca quebre a unidade e a igualdade, devido ao nome, aparência, casta, religião, cor, classe, gênero, crença, comunidade, nação, poder, posição, habilidade e assim por diante. Isso significa, desistir de toda discórdia, seja mundana ou espiritualismo. 2. Tendo encontrado o eterno Dharma, Margu e o Guru, permaneçam respeitosos com todas as religiões e crenças. 3. Nunca comece, fendas ou dúvidas com inverdades, acusações, contra acusações, menosprezo ou conversas sem sentido. 4. Resista a todos os ensinamentos e caminhos que levam à separação, brechas ou limites, permaneça firme na verdadeira prática de Marga. 5. Resistir a praticar as ações de Karma menos prejudiciais ao longo da vida na verdadeira prática de Guru Marga, derreter totalmente na verdade e natureza do Guru, tornando-se parte dela. 6. Antes de ser verdadeiramente fundido na essência do Dharma, evite expolo com palavras inteligentes, enquanto ainda atulado em boatos, boatos e propaganda, não leva os outros à ilusão. 7. Evite todo e qualquer comportamento demônico, violência, morte, dano ou dano a seres vivos, escolha puro alimento. 8. Não pense menos em pessoas ou países por causa da identidade nacional. 9. Enraizado na verdadeira prática de Guru Marga, dedique todas as ações, pensamentos e palavras de Karma e elevação de todo o mundo, inclusive a nós mesmos. 10. Ao procurar a verdade, o caminho do Guru Marga começa a tomar forma dentro do coração, fundindo-se com a natureza do Guru para o bem-estar de toda a vida no universo. 11. Permaneça sempre na consciência mais alta e mais profunda, realizando os vários preceitos da alma, livres de todos os cativeiros e restrições. 12. Violência do estilo terrorista contra Dharma Sangue e seu discípulo Gurus no Nepal Infelizmente, apresentamos relatos dos repetidos ataques surpresa do governo nepalês para prejudicar o Dharma Sangue que dedica sua vida e energia a ajudar a Terra e todas as formas de vida atualmente à beira da extinção. A operação policial mais recente no centro Maitri Dharma em Sinduli, Nepal, em 18 de junho de 2020, repetiu de várias maneiras a operação no mesmo local em 7 de fevereiro no início do ano. Mais uma vez, sem aviso prévio ao mandado de busca legal, Um grupo de 80 e alguns oficiais entrou na Delegacia Sagrada ao amanhecer por volta das 4 da manhã para criar distúrbios prejudiciais a todos os Maitri Gurus, discípulos Gurus especialmente treinados do Guru, além de chocar todos os voluntários devotos de Nepal e terras estrangeiras que viviam e serviam lá. Nenhuma razão foi dada para esta ação. Os homens, incluindo membros do principal órgão de investigação do Nepal, o CIB, Central Investigatio Omburo, e as forças policiais regionais de Sinduli, Salaí, Kavri e Katmandu, vieram armados em uma armadura de batalha completa com capacetes, guarda-costas, rifles, gás lacrimogênio, gravetos e equipamento de detecção de vida, com membros da imprensa carregando vídeo e câmeras fotográficas, e cercaram o centro Maitri Darmo Embezari, Sinduli antes de se mudarem. Eles entraram furtivamente, assustaram os guardas no portão principal, forçando-os a apontar para a saia do complexo e fique na estrada, com as duas mãos levantadas para o céu, proibido de gritar ou de se mover. Nenhuma razão foi dada para esta ação. Tendo cercado a selva sagrada da delegacia por todos os lados, eles trouxeram dois cães policiais treinados e passaram por todos os dormitórios naquele nível, expulsaram todos os Maitri Gurus de seus trajes azuis, ordenando que eles saíssem para a praça aberta. Lá sob vigilância amada sem se mover, cheia de terror. Os Gurus não tinham permissão para beber, comer ou ir ao banheiro. Nenhuma razão foi dada para a extração. Em seguida, forçaram o caminho para a residência do Guru, Kadjokipa, a bela área sagrada que pode ser acessada apenas com os pés descalços. Construído pela Sanga para a família Guru como o espaço santuário mais sagrado de todo o distrito de Maitri, é onde Guru realiza seu trabalho mais sagrado em meditação, escrita e ensino de Gurus reunidos, todo o espaço servindo como santo dos santos. Aqui a polícia prendeu os dois Gurus de túnica azul em serviço. Não obtendo uma resposta sobre o paradeiro do Guru, eles gritaram palavrões abusivos e forçaram os jovens Gurus a sair do prédio, empurrando-os com rifles para caminhar ao local aberto acima para ficar com os outros Gurus já mantidos sob guarda armada como prisioneiros. O resto dos policiais que procuravam a residência forçou a entrada sem tirar as botas enlameadas, vasculhou todos os cômodos, debaixo de todas as camas, abriu todos os armários, abriu todas as gavetas, arremessou todo o conteúdo em todos os lugares, deixando o sagrado outrora puro branco espaço em uma bagunça caótica e lemacenta. Então eles começaram a varrer o chão dentro e fora da residência com seu radar de detecção de vida, procurando porões escondidos onde as pessoas poderiam estar escondidas. Nenhuma razão foi dada para a estação. Enquanto isso, quando os voluntários de Sinduli e Sanga chegaram para servir os Gurus, a polícia os bloqueou e os enviou de volta à cidade de onde haviam vindo. Nenhuma razão foi dada para a estação. Outro grande grupo de policiais, incluindo policiais vestindo uniformes da polícia, levou jornalistas para o recinto isolado e bem protegido das Gurus do sexo feminino, chegando ao seu alto muro de proteção. Nas primeiras horas da manhã, as Gurus fêmeas ainda não haviam aberto o portão do complexo. Ali, alguns policiais saltaram por cima do muro, entraram no complexo trancado e correram para abrir seus portões por dentro, para deixar entrar o resto da polícia. As freiras estavam no meio das meditações da oração da manhã e ficaram chocadas com a súbita intrusão. A polícia gritou para eles, Onde está o seu Guru? Aqui as freiras não tinham resposta e, como resultado, foram empurradas para o exterior e conduzidas para o pátio central do complexo. Aqui, as policiais empurravam as freiras pela frente, atingindo lugares sensíveis do corpo, como se cumprissem punições, aumentando o senso de terror das Gurus do Manto Azul. Nenhuma razão foi dada para esta ação. Por volta das dez horas da manhã, outros vinte a trinta oficiais desceram para o portão sul na floresta, junto ao leito do rio, onde cinco guardiões de Gurus do sexo masculino vestiam azul e viviam e oraram, mantendo a área dhármica em paz. Eles viviam escondidos da vista de outros discípulos e Gurus. Inobservados agora, os oficiais conversaram com os cinco Gurus em linguagem surpreendentemente grosseira e hostil, sem o habitual respeito nepalês por clérigos de ordens sagradas. Com palavrões grosseiros e golpes duros de espingardas, eles espancam os Gurus sem explicação, chutando-os com botas de couro, couro sendo uma substância cruelmente despojada de animais mortos contra o Dharma, causando ferimentos graves na cabeça, nas costas e em partes diferentes do corpo que exigia atenção médica, mas que os oficiais negaram durante o tempo de seu domínio. Eles forçaram os Gurus feridos em direção à trilha que levava ao nível mais alto, com as mãos unidas nas costas, cruzando o rio inchado pela monção, onde empurraram os Gurus, afundando a cabeça na água por longos minutos, causando um tremendo terror. Os oficiais forçaram os Gurus a se agacharem no as pântanos enlameados, humilhando seus cativos que agora percebiam que haviam sido despojados de todos os direitos humanos. Em violência brutal, os homens armados torturaram os Gurus, os prenderam e os levaram à praça aberta onde os outros Gurus já haviam sido reunidos. Vídeo, Guru ferido em Marte, no final do dia, eles levaram três dos Gurus de túnica azul feridos e outros três Gurus de túnica azul e verde que também foram feridos por espancamentos policiais, além do chefe do escritório do centro Maitri, o Guru de túnica azul Jean Patopchen, todos os cidadãos inocentes do Nepal nas vestes sagradas de Maitri Dharma que não fizeram nada errado, para a policia sede na cidade de Sinduli. Lá, os sete Gurus do Maitri Dharma estavam trancados juntos em uma sala sem acusação, sem proteção ou representação legal, mas também sem nenhum interrogatório. Foi um ato ilegal de detenção não autorizada, sem fornecer água para o dia inteiro ou permitir aos presos virtuais qualquer movimento. Às 23 horas da noite, a polícia soltou os sete Gurus sem explicação. Eles mantiveram ilegalmente homens santos nepaleses em cativeiro que dedicaram suas vidas a orar pelo bem-estar do mundo e pela ascensão de todos os seres vivos, incluindo seus captores e atormentadores. Os Gurus de túnica azul receberam ordem de retornar ao quartel-general da polícia mais três vezes por repetidas privações de um dia de detenção sem motivo ou interrogatório. Os Gurus deveriam retornar a cada poucos dias para encarceramento sem permissão para entrar em contato com alguém, ou para alguém entrar em contato com eles. Essas detenções foram ordenadas e executadas nos dias 21, 24, 27 de junho e assim por diante, sem garantia legal. Os Gurus voltaram repetidamente ao quartel-general da polícia de Sinduli, conforme solicitado, prontos para cooperar da maneira que pudessem, mas, à chegada, foram ordenados apenas que sentassem cada vez em detenção silenciosa forçada o dia inteiro. A polícia não forneceu água ou comida, mas permitiu que os membros da sangue entregassem cestas de comida para os Gurus. Nenhuma razão foi dada para esta ação. Não foram dadas razões na maioria dos casos, com efeito sempre o mesmo, puro terror. Ao longo dos anos, a Nepalipress publicou artigos acusando o Guru de incitar antagonismo público ao Dharma. O último relatório foi o último ataque de perto, 2020, 30 de junho, o Online Caber, a revista Online News, publicou em sua edição no meio da noite um artigo intitulado que o tribunal fará-se Rambadurban já escapar da polícia, que incluiu fotos de qualidade tiradas no local durante o ataque de 18 de junho. O artigo apresentou um relato frustrado, se não irritado, das falhas sombrias da gigantesca Operação Surpresa do Nepal descrita em cima, para capturar o criminoso Rambadur Bonja, o nome de nascimento de Mahasambodhidhar Maçanga, a principal força tarefa especial do país, especialistas forenses, tropas policiais nacionais e regionais foram enviadas para encontrar o pacífico Guru silencioso, retornou de mãos vazias após oito horas de trabalho duro. O artigo revela que a invasão não anunciada do Distrito Sagrado do Guru foi instigada e dirigida por nada menos que os principais líderes do Nepal, secretário do Ministério do Interior, Maja Neupani, inspetor-geral da polícia Taikur Prasad Jial Ali e chefe do Sib Saakutapa. Em flagrante traição a seu compromisso coletivo de proteger a liberdade religiosa e a igualdade racial do país, eles usaram um informante, cães de ataque, cães de busca e salvamento, equipamentos de detecção de vidas e a força-tarefa especial fortemente armada para encontrar e prender a paz. Espalhando Dharma Guru A força-tarefa especial chegou armada de rifles, capacetes de metal e protetores de peito, como se estivesse se preparando para a guerra contra bandidos ou manifestantes armados, sabendo perfeitamente bem que os gurus do Dharma e seus seguidores nunca resistem, muito menos retaliam. O artigo também revela que as forças do governo atribuem a Maitri Dharma várias intenções e práticas secretas e motivadas pela ganância, familiares a si mesmas, mas alheias aos gurus de túnica dedicados a paz, igualdade universal, amor altruísta e profundo respeito. Suspeitando que o Guru tinha esconderijos subterrâneos, eles usavam equipamentos caros para detectar a vida, mas não encontraram nada. Eles colocaram seus cães de ataque e cães de busca e salvamento, mas não encontraram nada. A polícia suspeitava que o Guru estava escondido nos aposentos das freiras, disfarçados de um e enviou mulheres policiais. Por isso, as últimas empurraram as freiras empurrando os seios, procurando o peito chato de um homem, mas não encontraram nenhuma. O informante era alguém encontrado em contato regular com Banjão, Bonjão, então a polícia o controlou e monitorou secretamente as atividades de Banjão. O informante falhou em encontrar o Guru como esperado, no belo santuário construído pela Sanga. As manchetes em sessões do artigo resmungam com descontentamento, operação ciba esgotada no Asham Vip, grandes esforços policiais desperdiçados, obstruções impediram investigações, consequência da falta de tecnologia etc. O editor ofereceu a hipótese de que o Guru controle legalmente vastos recursos naturais pertencentes ao Estado em três delegacias básicas para obter maior mobilidade como criminoso sob a proteção do Dharma. Depois de supostamente cometer crimes em um distrito, ele pode se mudar para diferentes distritos para escapar da investigação desse distrito. Mas agora que nenhuma acusação criminal surgiu em Sinduli, alguma acusação deve ser estabelecida para apreender o criminoso. O editor admitiu que, como nenhuma evidência de assassinato poderia ser cobrada contra o Guru, como não foram encontrados restos dos corpos em Sindupal Shouk, a polícia não pôde confirmar a possibilidade de assassinato. Banjan foi acusado de estupro, sendo e sua única razão justificativa para a investigação policial. Os três locais do centro Dharma de Patrakoth, Sindupal Shouk e mais recentemente Sinduli, foram doados por devotos, nos quais a sangue adicionou as fazendas adjacentes por meio de compras legais. Todos esses jungle precincts são registrados nos respectivos escritórios distritais locais, completos com mapas e documentos legais claramente desenhados. O Guru ficou e fez um trabalho muito importante em cada delegacia, preparado para receber centenas de futuros gurus, fornecendo um centro de Dharma em vários distritos para o povo do Nepal. O artigo incita o ódio contra o Guru do Dharma de leitores desconhecidos, elogiando o governo por ordenar a opressão de monges e monjas silenciosos e desarmados, e lamentando que enormes recursos para essa invasão longa e cuidadosamente organizada tenham falhado novamente em capturar o Guru. Neste exato momento, no Nepal, é extremamente necessário dinheiro para milhares de cidadãos infelizes, profundamente estressados sob Covid-19, a ponto de morrer de fome. Mas o artigo da revista foi projetado para incitar o ódio contra o único Guru que ensina tolerância, não violência e discriminação zero, a fim de elevar o mundo a um plano superior para florescer em total igualdade e respeito. Alguns dos ataques surpreendentes e brutais e ou detenções dos últimos oito anos são resumidos abaixo. Uma vez reunidos, eles apresentam um perfil antidarma que levanta questões preocupantes sobre as agências policiais do Nepal, sob comando direto dos mais altos escritórios do país. Começando com a selva sagrada ao Coreia após a segunda paz mundial Maitri puja desde a transcendência do Guru em 2011, assistida por centenas de devotos estrangeiros, eles incluem, 2012, 19 de junho, ao Coreia Jungle. Em total ignorância do Dharma, o Departamento de Serviço Florestal, DFO, enviou oficiais para os bosques santificados de Alcoreia para remover memórias visíveis do milagre que acabara de florescer naquele local. Com as escavadeiras, eles removeram o até então mundialmente famoso tablado de meditação no qual o Guru havia sido consertado sem se mover nos últimos quatro anos de meditação. Eles danificaram seriamente o monumento que continha uma câmara subterrânea histórica na qual ele ficou sentado no ar escuro e estagnado por quatro meses. Esses depoimentos históricos imensamente importantes das tentativas e triunfos da inspiradora meditação transcendental de seis anos de Guru perto da agora reverenciada e celebrada árvore de Banião a realização de desejos foram agora esmagados, cortados em pedaços e demolidos. Também foram destruídas as casas longas temporárias menores usadas por monges e devotos. Recusando-se a ouvir o apelo dos devotos a preservar, proteger e honrar o local como patrimônio mundial, centro espiritual e local de nascimento do uma etrida arma na terra no início do século XXI. Em vez disso, o DFU acusou o Guru de construir construções na floresta sem permissão ou licença, uma lei desconhecida pelos primeiros devotos, a maioria dos quais eram simples agricultores, foto, destruição da plataforma de meditação, vídeo, destruição da plataforma de meditação e monumento danificado na selva de Alcoreia, 2014, junho, Alcoreia jungle. Uma invasão inesperada na floresta sagrada foi testemunhada por um observador devoto sul-americano. Enquanto ali outros estavam orando à meia-noite, de repente sem aviso, cerca de duzentos soldados apareceram nos bosques de Alcoreia e começaram a cercar todos os devotos. Soldados armados com escudos e armas os afastaram da selva. Todos os devotos e espectadores fugiram com medo. A testemunha visitante ficou impressionada com a hostilidade e grosseria demonstradas pelos seguidores nepaleses do Guru e mundialmente. 2014, 29 de novembro a 12 de dezembro, Alcoreia jungle. Os oficiais do departamento florestal do distrito de Ibarra entraram na selva por volta das 15 horas do dia 29 de novembro em dois jipes, um com oficiais, o outro com soldados em uniformes de camuflagem, armados com rifles e câmeras de vídeo-móveis. Sem justificativa ou explicação, eles pegaram Jampa Topshin, um guru-chefe de túnica azul, forçando-o a entrar em um carro e depois indo de carro para o departamento florestal do distrito em Simara, na fronteira com a Índia. O oficial da silvicultura não fez nenhuma pergunta ao guru, mas o manteve encarcerado por 14 dias sem mandado, sem interrogatório ou palavras de explicação. Alguns dias depois, chegaram à anistia internacional encatimando notícias de que, desde que o tribunal de apelação emitiu a licença de residente para o guru e seus gurus da selva, a prisão do Topshin era legal. E finalmente, o guru-chefe Jampa Topshin foi lançado no dia 12 de dezembro. Mas o DFO ordenou que o guru de Topshin retornasse ao seu escritório em Simara um dia por mês. Enquanto isso, devido a essa grave perturbação na floresta da selva, Mahasambodhidhar Ma Sangaguru decidiu retornar às montanhas mais remotas e tranquilas de Sindhupal Shouk, a dois dias de viagem. Isso significou para a viagem de ônibus de dois dias para o guru de Topshin para Simara em cada sentido, além de um dia de prisão no escritório do DFO, e outros dois dias de viagem de volta ao centro da montanha em Sindhupal Shouk, perdendo cinco dias inteiros. As acusações contra o principal guru Jean Patou e Shen foram por residir na floresta Alcoreia e por cortar árvores e fazer estradas sem permissão. As acusações foram feitas apesar do fato de que antes de retornar à amada selva de Alcoreia, a sangue nepalesa havia buscado e obtido autorização de residente emitida pelo Tribunal de Apelação para essa mudança, permitindo que o grupo Maitri Dharma vivesse livremente na selva de Alcoreia. Foto, Jean Patou e Shen custódia, 2018, 15 de setembro. A freira renegada Ganga Maya Tamang, nascida em 2000, depois de fugir de seu lugar no centro Sinduli, servindo a família guru, chegou a Lalitipur, no vale de Katmandu. Aqui, ela organizou uma conferência de imprensa no escritório da estação de rádio local, onde acusou abertamente o guru de exédio sexual e estupro que a levou a fugir. Como os membros da Maitri Sang estavam lá para refutar sua reivindicação, o dia terminou sem que acusações formais fossem feitas ao guru ou à estação de rádio que transmitia a reivindicação da ex-freira. No entanto, os jornalistas que haviam sido chamados publicaram essas informações posteriormente em outras mídias. Agora, dois anos desde a reclamação, essa mesma acusação será usada contra o guru, mais de um terceiro distrito, Salai, nas planícies do Sul. Enquanto isso, o governo emitiu um mandado para a captura do guru e, de acordo com o online cabar de 3 de julho, a sentença de 14 anos de prisão já foi procurada pelo Ministério Público do Distrito, Salai, que na quinta-feira, 2 de julho, 2020, arquivou um caso em busca de uma ação sob a Lei da Criança, 2076-BS. Isso levanta a questão do funcionamento do sistema judiciário do Nepal, onde um suposto crime cometido no Distrito A é anunciado no Distrito B e depois arquivado no Tribunal de um terceiro distrito para condenação e sentença. 2019, 4 de janeiro, Badegaon Maetri Center, Sindopal Choque. No dia 4 de janeiro, membros da Polícia Regional e do CID, Departamento de Investigação Criminal, Central chegaram ao Distrito de Sindopal Choque de Badegaon com especialistas forenses. Aqui, o Tribunal Distrital concedeu permissão para a investigação dos supostos crimes de assassinato de gurus e de freiras desaparecidas. A polícia ordenou que os gurus descessem da montanha e se reportassem ao escritório de polícia do Distrito da cidade. Enquanto isso, escavações intensas aconteciam no recinto da montanha, continuando por meses sem encontrar nada, a mídia enlouqueceu com o sensacionalismo, e os programas de bate-papo espalharam notícias das falsas acusações contra o Dharma Guru que, como sempre, permaneceu em silêncio total sem responder, vídeo, notícias chocantes sobre o Dharma Sangha. Como eles estão sendo fabricados, 2019, final de janeiro, Katmandu, um ex-guru de manto azul do centro Sindhupal Shaukmaetri, que decidiu seguir a vida secular para ajudar seus pais estudando em Katmandu, mudou-se para a cidade como estudante. Um dia, durante o período final de exames, quando saía da escola, ele foi parado por quatro policiais à paisana, sem distintivos o mandado, que agarraram os braços e ombros de ambos os lados, forçaram-no a entrar no carro e o sequestraram. Eles dirigiram para a sede em um prédio alto e o levaram ao último andar, onde confiscaram seu telefone, se recusaram a deixá-lo ligar para alguém e pediram que lhe colocasse suas impressões digitais em uma declaração de testemunha do tipo confissão previamente preparada, que dizia que ele havia testemunhado seu guru cometeu o assassinato, matando seguidores do Dharma no distrito de Sindopal-shoque. O estudante guru ficou chocado com essa fabricação outra agente e se recusou a assinar o documento. Os homens disseram a ele, com pena de morte, que se ele se recusasse a assinar, eles o matariam ali mesmo. Quando o jovem disse que preferia morrer assinar o falso testamento, eles ameaçaram usar uma faca afiada para cortar sua pele e arrancá-la de seus braços e corpo, pouco a pouco, até que ele morreu, ou jogá-lo pela janela do último andar. E ninguém no mundo jamais saberia o que aconteceu com ele. Aterrorizado e temendo por sua vida, o ex-guru assinou a declaração de testemunha. Eventualmente, ele foi libertado. Tendo permanecido um seguidor devoto de seu guru no coração, ele contatou a sangra de Katmandu, que imediatamente organizou uma entrevista em vídeo na TV onde o ex-guru contou sua experiência horrível com o Cid e repetiu que ele assinou sob pressão para permanecer vivo, mas desejava mundo saber que guru era o Dharma, a verdade e a compaixão encarnados e nunca extinguiriam a vida alguma, nem mesmo pragas, e que o papel que ele foi forçado a assinar foi inteiramente inventado pela força policial, na verdade, era o cib-líder do país. O motivo dessa brutalidade foi obter um testamento assinado, embora falso, para obscurecer a luz do Dharma de guru no mundo. Como resultado desse assédio angustiante durante seus exames finais, o ex-aluno de guru perdeu um ano inteiro de escola e créditos, 2019, meados de janeiro, Bezar e Maitri Senter, Sinduli. Uma equipe de policiais sem mandado de prisão invadiu a delegacia sagrada nos últimos dias do ar do treinamento de meditação de três meses dos gurus Mahatma Guru Marga, de túnica azul e verde, que foi realizado em total silêncio e solidão na encosta durante o frio do inverno, e programado para ser concluído no dia 15. Homens armados vieram três ou quatro vezes em meados de janeiro, arrastando para fora de suas cabanas de meditação de bambu, três gurus de túnica azul e verde ainda entorpecidos no corpo, espiritualmente delicados em um estado de transcendência profunda após meses de silêncio, durante um dia inteiro meditação. Chocando-os, os invasores forçaram os gurus meditadores a conversar, a abandonar sua absorção profundamente mergulhada no meio do treinamento e a se reportarem ao escritório do distrito na cidade de Sinduli. Além dos três gurus meditando em treinamento, eles levaram quatro gurus de túnica azul, bem como o guru principal de túnica azul Jean Patopchen para a detenção interrogatório na sede da polícia na cidade. Os gurus foram interrogados detalhadamente sobre as ex-freiras supostamente desaparecidas que haviam deixado a delegacia de guru três anos antes para retomar vidas seculares, deixando a delegacia vista em fevereiro de 2015. A polícia soltou os gurus no escuro da noite. A razão para esta ação foi gerar qualquer acusação, mesmo que falsa, contra o guru. Não encontrando nada desde que as buscas e escavações começaram em janeiro, mas ainda sem nenhuma evidência contra o guru, o caso foi oficialmente encerrado no final daquele ano de 2019. 2020, 7 de fevereiro, Bezari Maitri Senter, Sinduli. Na manhã de sexta-feira, 7 de fevereiro, às 5 e 45 da madrugada, uma grande tropa de cerca de 200 policiais nepaleses portando armas e armas entrou no sagrado distrito de Sinduli sem aviso prévio. Sem ordens legais ou mandado de busca, eles entraram pelo portão principal e, descendo a colina, invadiram o espaço trancado do santuário do Dharma sagrado, construído pela Sanga para Marra Sambodhidhar Massang e sua família, pisoteando toda a área mobiliada de branco, com suas botas de couro enlameadas, vasculhando o local em busca de guru, o tempo todo usando palavras abrasivas, impróprias para representantes do governo. Então, o Sib levou o guru chefe Jean Patopchen, sem mandado de prisão, para a sede da polícia de Sinduli. A acusação contra o guru pelas freiras desaparecidas foi encerrada no ano anterior, 2019, devido a falta de evidências. Um novo caso contra o guru foi agora apresentado, desta vez no distrito de Salai, no sul, cujo conteúdo poderia ser não ser revelado ao guru de Tupchen, porque os próprios policiais agora conheciam as acusações. No entanto, três vezes eles fizeram. O chefe o guru retornar semanalmente ao escritório e ficar em detenção sem mandado, interrogatório ou acusação, cada vez que o libertava no escuro por volta das 22 horas às 23 horas. De volta ao presente. Em vez de proteger homens santos desarmados que dedicam suas vidas a orar e meditar pelo bem-estar e transcendência de todos os seres vivos, esses policiais da Sib locais em conduta bizarra e mal conduzem oficiais impróprios disso antiga e cultivada terra do Nepal, em 18 de junho de 2020. Interrupção ilegal repetida de terrenos sagrados pela segunda vez em cinco meses, desde o último ataque aterrorizante, acima, de 7 de fevereiro. Esse comportamento estranho, cruel e criminoso exige uma explicação aberta do mais alto cargo do país, que por si só tem autoridade para implantar o Sib cujo objetivo seja publicamente declarado online como garantia de segurança para as pessoas através da prevenção e investigação eficazes do crime em ordens leis nacionais e internacionais. Em vez disso, o governo do Nepal autoriza persistentemente ataques discriminosos aos gurus de Dharma mundialmente reverenciados no Nepal. Eles ordenaram assédio e inflicção de dor, tortura e medo contra os gurus inocentes e pacíficos, não violentos e pacíficos, regularmente nos últimos oito anos e continuam a fornecer notícias falsas à imprensa, a fim de incitar a desconfiança pública do maître e dharma e o guru. Torturar homens de roupa que o dedicam a vida inteira ao bem-estar e a felicidade da humanidade é um crime em qualquer civilização. Esta antiga terra do Nepal sempre reverenciou, honrou e protegeu clérigos, meditadores, monges, swamis e gurus, e é conhecida por sua liberdade e tolerância religiosa. A desconcertante má vontade governamental oficial, poder-se dizer antagonismo ou até ódio, foi cobrada unicamente contra os seguidores de Mahasam Bodhidharma Sanga Guru, o único líder espiritual no mundo que é descendente de Tamang. As autoridades que ordenaram os espancamentos, prisões e detenções inexplicáveis sempre fecharam os olhos quando os devotos começaram a fazer perguntas, para as quais a resposta padrão é, eles não tinham conhecimento de tais ações. Mas, até o momento, nenhuma investigação oficial foi lançada para investigar atos criminosos de membros da CIB do Nepal, pela polícia nacional e regional contra seus próprios irmãos inocentes nepaleses e gurus desinteressados do Dharma. Assim discriminação inabalável contra a raça Tamang, que permanece ilegalmente mantida na extremidade inferior da escada social do Nepal. Por muitos séculos desde sua chegada, os Tamang foram considerados trabalhadores de classe baixa e privados dos direitos e respeito desfrutados pelas castas mais altas da sociedade nepalesa. Eles foram relegados principalmente ao trabalho pesado na construção de palácios e grandes edifícios, estradas, colhendo e carregando lenha das florestas para os proprietários antes do uso de gás natural, carregando pedras pesadas e, em geral, proibiram profissões mais respeitáveis nas forças armadas, comércio, arquitetura, educação em jurisprudência. Eles sofreram tais insultos em silêncio, sempre criando o melhor de sua vida, para-se para-se de seus empregadores. Por oito anos, os recém-nascidos maetri-dharma-gurus, descendentes de Itamang, têm sido alvo de ataques oficiais não provocados. O guru e seus gurus treinados no dharma nunca levantam a mão ou a voz para revidar, nunca foram ao tribunal para registrar contra acusações ou mesmo uma simples reclamação. Eles têm se submetido a cada ataque terrorista não provocado em silêncio e obediência, tendo tratamento injusto em silêncio enquanto rezam para que seus atormentadores vejam o caminho do dharma um dia e abandonem o comportamento destrutivo adhármico. Com as forças armadas oficiais do Nepal batendo nos gurus de guru, o governo do Nepal está atacando diretamente o dharma, cometendo deliberadamente transgressões intoleráveis. Não há arrependimento ou remorso por suas próprias ações. Mesmo que os gurus do dharma de manto azul continuem sofrendo tanta tortura e terror em silêncio, nós, devotos da sangue mundial, não podemos mais tolerar o tratamento repugnante de nossos mais respeitados gurus e gurus do mundo pelo governo do Nepal. Por este meio, solicitamos ao Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos que interrompa qualquer violência e supressão de nosso Maitri Guru Mahasambodhidharma Sangue e seus gurus do dharma. A Mahasambodhidharma Sangha Guru, criador do Bodhmarga Darsama e Tridharma, que preserva o mundo, a todos os gurus de Paramatma, a todos os gurus de Guru Marga, curvamo-nos em profunda reverência, gratidão alegre, amor e reverência insondáveis. A todos os discípulos, devotos e seguidores de Maitri Dharma, ao mundo e a todos os seres vivos, Maitri Mangalom, Shai Jua Enkim, Maitri Ramasambodhidharma Maitri Ramasambodhidharma Maitri Ramasambodhidharma